. . . . . Não, meu! Puta! Puta mundo injusto, meu! Ai, que cagada, meu! Eu não achei ela muito gostosa, não, cara. Ah, que isso, cara. Eu troquei a ideia. E aí, meu? E aí, rapaz? Qual é o papo aí? Olha o entorno do mar, olha aí, meu. E aí? E aí, estão desanimados, meu? Não, a gente tá falando... Pô, tá frio hoje, tá meio chato. Ah, frio. Frio é fator de desanimação, meu. Para com isso, vamos lá, meu! Pra cima, pra cima! Não, escuta só, você desacredita, meu. Quando eu fui pagar a pensão, a mulher falou que o cheque não era meu. Para, mano. Que isso, que isso. Eu também tenho uma história, meu. Essa é pesada, meu. Essa é pesada, meu. Ficou até meio cabreiro de falar, meu. Bom, mas vou contar. Vocês são meus amigos, né, meu? Eu tava numa langouse, né, meu? E comecei a jogar mais ou menos umas onze da manhã, né, meu? E o tempo foi passando e eu nem percebi. Jogando e jogando, tiro vai, tiro vem, matam uns, matam os outros. Uma tremenda violência, né, meu? Foi quando eu recebi um telefonema. Celular, é mesmo uma merda, né? Alô? Mas era minha avó, meu. Ô, Val Lourdes! Onde você tá, meu neto? Onde você tá, meu neto? Onde você tá? Eu tô superada aqui com você. Eu vim na parede de casa. Meu, eu nem percebi, meu. É uns seis horas da manhã, eu nem tinha percebido, meu. E a velhinha tava nervosa, meu. Fiquei meio cabreiro com aquela velhinha. Você correndo, meu. Val Lourdes é uma velhinha pauperera mesmo, meu. Minha avó é uma puta velhinha guerreira. Todo dia, meu, às seis horas, ela põe na mesa, meu, um sanduíche com achocolatado batido. E se ela não tivesse me ligado, meu, eu ia ter jogado o dia inteiro, meu. Para cortar caminho, meu, eu saí correndo e passei por um lugar meio barra pesado. Putz, grila, meu. O lugar era uma puta roubada, meu. Gente puxando fumo, um monte de delinquentes. Aquela grana que eu descobri não tem mais tempo. Meu, parecia um filme. O cara começou a me encarar. Ah, meu, não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu. Aí, meu irmão, adianta o dinheiro da passagem aí, gente. Pô, meu, vamos te alocar aí, meu, sem violência, meu. Tá cagão pra caralho, maluco. Não ia te assaltar, não, mas agora vai perder a carteira, maluco. Vem cá, bosta, mas o cara tava armado? Ah, meu, não vi não, meu, mas vou ser sincero, viu? O cara tinha uma puta cara de maloqueiro, meu. Meu, pelo amor de Deus, meu, misericórdia, meu. Leva minha carteira, leva tudo, meu. Só tem uma carteirinha aí dentro, meu. Eu sou sócio-fundador do Clube dos Mini-Gameros, meu. Por favor, meu, só essa carteirinha, me entrega, pelo amor de Deus, meu. Clube dos Mini-Gameros? É. É muito otário, meu, maluco. Olha tua carteira aí, ó. O cara me deu um puta muro na barriga, meu. Foi tão forte a porrada, meu, que eu fiquei com vontade de fazer cocô, meu. Também eu forcei a barriga assim, eu acho que ele destroncou o pulso. Eu lembro que na hora ele até saiu gritando, meio de dor também. Meu, mas com certeza esse foi o dia mais estressante da minha vida, meu. Da minha vida. Entendeu? Acabou a história? Acabou nada, meu. A melhor parte vem agora, meu. Agora que vocês vão ver. Vocês sabem que eu sou um cara perseverante, né, meu? Um cara que corre atrás dos seus objetivos. Um cara meio cabreiro, mas nunca preocupado. No dia seguinte, eu passei novamente pelo beco. Eu, um malandro que sou, já joguei um H num aloqueiro, né, meu? Pra ele não me assaltar novamente. Pô, eu não sou um cara rico, meu. Eu não me assalta, meu. Eu não nasci em berço de ouro, meu. Eu sou um puta batalhador, meu. Eu sei que você tá na tua correria, meu. Eu sei, entendeu? Que tu é humano, meu. Mas, pô, eu não mereço isso, meu. Eu não mereço, meu. Eu não mereço, meu. Meu, as formigas são seres persistentes, meu. Não adianta você detetizar a casa que elas voltam, meu. Agora, pras baratas, eu tenho uma solução que é infalível, meu. Infalível. Meu, é só virar barata, meu. De barriga pra cima, meu. Coloca duas gotinhas, meu, de detergente. Não pode ser três. Tem que ser duas gotinhas, meu. Começa a se contorcer, meu. Fica toda manhentinha assim, sabe? Tá bom, meu irmão. Tu é chato pra cacete. Vou te assaltar não, rapaz. Meu, posso te considerar meu amigo? Beleza! E a história foi essa, né, meu. É sempre bom ser querido em todos os meios. É essa lição que eu tirei, entendeu? É sempre bom mesmo ser querido pela maloqueiragem, entendeu, meu? E eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Posso te afirmar. Meu, foi todo mundo embora, meu. A cota, senhor. Mil e trezentos reais, meu. Quinhentos e vinte shops, meu. Eu sou como uma varina split, meu. Caramba, meu. Os caras foram embora. Me deixaram aí pra pagar sozinho, meu. Amigo é pra essas coisas, né, meu. Pagar, ficar de chororô é pior. Tchau, tchau, tchau.